O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, votou contra a aplicação da nova lei de improbidade administrativa para quem já foi condenado. E o ministro André Mendonça acompanhou o voto em parte. O Pedro Teixeira explica pra gente. Oi, Pedro, boa noite, bem-vindo, conta. Tudo bem, Mona? Boa noite pra você e pra todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal da CNN. Pois é, dois votos importantes. O julgamento foi definitivamente iniciado nesta quinta-feira, será retomado na próxima semana, mas dois ministros já votaram, o relator, o ministro Alexandre de Moraes e também o ministro André Mendonça. Bom, começar pelo voto do ministro relator, o Alexandre de Moraes, que votou contra a possibilidade de aplicação da nova lei de improbidade administrativa para aqueles que já foram condenados definitivamente. Ele, no entanto, abriu uma brecha para que agentes públicos que ainda respondem na justiça possam ser beneficiados com a nova lei. Já o ministro André Mendonça foi um pouco além. No entendimento dele, os casos que estão em andamento na justiça, evidentemente, já podem ser aplicados na nova lei sancionada no ano passado. E ele também incluiu casos já definitivos, ou seja, políticos, por exemplo, que já foram condenados de forma definitiva na avaliação do ministro André Mendonça, podem ser beneficiados pela nova lei. Ele disse que para que estes políticos, estes agentes públicos possam ser beneficiados, eles precisam recorrer na justiça com uma ação recisória para extinguir sua condenação. A gente vai seguir acompanhando, como eu disse, o julgamento será retomado na próxima semana com o voto dos outros nove ministros do STF. Volto com você, Mona. Obrigada, Pedro.